Aí você olha a gente no Instagram, vendendo amorzinho, a coisa mais fofa do mundo e você acha que a gente é amor todos os dias? Não. Vou mostrar pra vocês todas as coisas que eu odeio na Missha. A gente vai contar todos os nossos fights aqui de boas roommates. Todos não, alguns. Alguns. Olha, você que tá aí, que divide apartamento, que passa por todas essas questões que nem a gente, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário e escreve aí também tudo que você odeia na pessoa que divide apartamento. Me manda a sua lista dessas bobagens que irritam tanto. Olha que a minha lista é bem maior do que essa que eu vou expor aqui, hein? A minha também. Se inscreve e dá aquele joinha. Dá aquele joinha. Eu escrevi aqui algumas coisas porque você sabe, quando você mora junto com alguém, você briga pelas coisas mais idiotas. Não são por coisas sérias, são coisas bem idiotas. Eu fiz pequenas coisas aqui que me irritam na Gisele. A primeira coisa é a exposição de sapatos que ela faz na sala. Porque a janela da sala, eu abro a porta pra entrar em casa, a primeira coisa que eu vejo é a janela da sala. Eu tô em frente à sala. Então a primeira coisa que eu vejo quando eu abro a porta é a exposição dos sapatos dela, que ela bota pra tomar sol. Aí eu falo assim, o que esses sapatos estão fazendo aqui? Ela, tão tomando sol. Não, deixa eu me defender. A Misha parece uma centopeia. Ela tem 299 milhões de pares de sapatos. Você fala até hoje que eu tenho muito mais sapato que ela. Não, não falo mais isso. Qualquer dia eu vou parar pra contar que ela até hoje fala que eu tenho muito mais sapato que ela. Ela parece uma centopeia. É que meus sapatos não vão pra praia tomar sol. Mas é aquela diferença. O lugar que bate o único sol gostosinho, bate no meu quarto, mas eu estou dormindo, está fechado, é na janelinha da sala. Eu boto, tipo, dois pares de sapato, eu limpo e boto pra tomar um sol. Qual é o problema? Mas na área não bate sol. Ou seja, se vocês quiserem ver uma exposição de sapatos, venham me visitar. Cara, eu entro em três sapatos dispostos da Gisele tomando sol na praia da nossa sala. Mas aí você já vai entender onde mora o problema. Olha o toque da Misha. Veja onde mora o problema. Ela está reclamando dos meus sapatos fora do lugar. Eu entro na casa tropeçando nos dela e não falo nada. Empurro ali pra debaixo da sapateira e vai ficando. Não é. Agora eu me digo. Digo uma coisa. Eu pego, a gente tem na casa uma mesa com quatro bancos. Aí eu tenho um sofá. Eu quero ver televisão, eu quero fazer o quê? Aponhar meu prato na frente do sofá, botar meu pé em cima do banco. Fazer alguma coisa, é, em cima do banco. Então eu sempre pego um banco, o banquinho amarelo que a gente tem na casa. E boto o banco na frente do sofá. O branco da discórdia, espera. Ai meu Deus. Esse é o banco da discórdia. Me diga, eu pego o banco e boto o banco na frente do sofá. Porque ele é ótimo aqui, ó. Ó, pra botar o pé. Mas amor, não tem alongamento não pra subir mais. Aqui, ó. Pego o banco e boto o banco aqui. Pra apoiar o prato, pra apoiar o copo, pra botar o pé, pra apoiar o telefone. Mas não importa. A Michelle fica, igual a tia velha, correndo atrás de mim, pegando o banco e botando o banco na mesa. Mas é porque é natural. Eu vou arrumar as coisas, eu olho o banco no sofá, eu pego e boto o banco de banco na mesa. Mas vamos combinar uma coisa. E fica batendo na minha canela. Mas vamos combinar uma coisa. Temos quatro bancos na casa. Dois meus e dois delas. Então, com os meus dois bancos, deixa eu colocar onde eu quiser. Onde eu quiser. Nossa, olha isso. Isso tava aqui. Isso também tava nas minhas coisas que me irritam. Aqui, ó. A porra do banco fora do lugar. Tá vendo? Isso aqui tá na minha lista. Mas não deveria, porque eu tenho direito. Agora tem uma coisa que é idiota, mas que me dá uma irritação. Que é assim, a pia tá aqui, aí o ralo da pia tá no meio. Aí quando você vai colocar o prato sujo que você acabou de comer, o que você faz? Você coloca num canto ou no outro. Porque se você colocar a pilha de louça em cima do ralo, a água depois não desce. O Bruno tá achando ridículo. Olha a expressão dele. Gente, mas isso é verdade. Olha a expressão dele. Ele tá achando ridículo o que você tá falando. Gente, mas isso é muito importante. Para. E aí a Gisele pega o prato e coloca assim, no meio da pia. Aí eu vou, arrume e coloco do lado. Porque senão eu entope a pia. E aí você não consegue manejar. Eu acho que você tá se expondo. A parada era para a gente falar sobre o que cada um odeia no outro. Você tá expondo o seu toque. Eu tô fazendo piada, mas eu tô falando sério. Era um vídeo para a gente falar o que cada um odeia no outro. Você tá expondo o seu toque. Porque tudo tem a ver com isso. Repara, bicha. Vamos falar mais nada então. Não. Essa de colocar no meio da pia é uma bobagem, né? Porque até parece que o prato veda e a água não desce e pode veder para dentro do mesmo jeito. Mas atrapalha. Se você falasse... Fica criando piscininha. Não. Se você falasse para mim que bota prato com o resto de comida, isso eu acho ó. Também. Eu não faço isso. Não, não é isso. A gente é super limpinha com essas coisas. Mas botar no meio ou botar do lado, não. Não tem a ver. Tá passando vergonha. Tá passando vergonha. Agora eu te digo, a Misha às vezes vem dormir na minha cama, né? Ela vem querer dormir fora, vem dormir comigo. Aí ela vem dormir na minha cama. Aí pense, eu arrumo a minha cama toda bonitinha. Primeiro que ela já começa jogando meus travesseiros fora. Porque ela tem muito travesseiro. Eu não gosto de dormir com o mundo. Cama tem que ter no mínimo quatro travesseiros. Mas não me cabe. Cara de fofura. Não, e ela tem um que é tão gordo assim que eu amanheço com tosse e coma. É que eu vou botar o pé. A primeira coisa eu taco de longe. Não, não é verdade. Aí o que que acontece, ó. Tem um lençol e eu boto o meu edredom. E eu na maioria das vezes, é bem verdade, eu só durmo debaixo do edredom. Durmo em cima do lençol e debaixo do edredom. Aí eu tô lá, engunhadinha, vem a Michele e entra. Pense, olha a história. O edredom, tô eu e aqui tá o lençol. Michele vem e me entra debaixo do lençol. Mas eu acho que não é normal. Aí fica uma em cima, outra embaixo do lençol. Faz um nó. Mas olha assim, ó. E você coloca... Caraca! Deita, não não dá certo. Você coloca o colchão forrado. Aí você coloca um lençol e o edredom. Eu sempre entendi que é pra você entrar debaixo do lençol com o edredom. Só que ela acha que entra entre o lençol e o edredom. Então pra que o lençol se você vai deitar em cima dele e o colchão já tá forrado? Mas se já tem uma pessoa entre o lençol e o edredom, por que você vai entrar em outro lugar? Mas é automático. Se você tá dormindo fora, você tá dormindo fora. Por que você não entra no lugar certo? Eu troco quando você reclama, mas é que eu automaticamente eu olho, pego o lençol e entro debaixo. Daqui a pouco você vai ver ela me cutucando. Ei, você tá no lugar errado. É o ó. Mas é mais prático. Porque você pensa, o edredom não é uma coisa que você lava toda semana. O lençol, sim. Então é mais prático. Eu não lavo toda semana mesmo. Você lava uma vez ao ano o seu edredom. Tá preto o edredom dela. Tá preto. Cara, eu vou pegar e vou mostrar a borda do seu edredom aqui. Não vai. Não vai. Tá purpurina pura. Ele tá purpurina pura. Eu fui numa festa e deitei nele com purpurina pura. Ele tá mesmo. Mas antes do próximo carnaval, sabe? Cara, uma coisa. Eu falei isso com ela hoje. Hoje, hoje. A casa é tão caos. Por que ela tava fazendo essa obra. Tá quase boa. Essa obra. A Bruna tá aqui olhando e vai poder dizer se tá quase boa. Olha aqui essa canto aqui, ó. Já teve muito pior. Olha esse canto aqui, ó. Só esse canto. Depois eu que dei um toque. Gente, deixa eu voltar. Eu que dei um toque. Ó, voltar pro assunto. Mas hoje eu já falei com ela. Olhei pro jardim e falei, cadê as nossas plantinhas do jardim? Ela tem uma jardineira na janela dela. Aí as nossas plantas que tão bonitas, que tão aí, ó. Bonita gatinha. Ela pega e leva tudo pra jardineira dela. Não, é verdade. A verdade é que elas estavam. Chega na casa do nada. Olha só. A verdade é que essas quatro plantinhas que eu pus na minha janela, elas estavam na janela da área. Mas elas eram lindas. Agonizantes. Não estavam lindas, elas eram lindas, cara. Aí o que eu fiz? Eu resgatei, salvei as meninas. Olhei, limpei a minha janela que já tá pronta. Aí eu falei, vou botar elas aqui pra tomar sol. Tão lá lindas, radiantes, felizes na minha janela. E ela tá achando que é um roubo. Não é um roubo. A gente tem guarda, compartilhada. Compartilhada dessas plantas e ela sequestrou as meninas que me avisaram. Eu não sequestrei, eu tô adotando pra que elas fiquem melhoras. Eu olhei pro jardim careca e falei, cadê as meninas? Aí eu falei, bicha, cadê essas plantas? Entrei no quarto dela e tá lá, plim, plim, tudo no coração. Elas estavam passando férias no meu quarto, mas elas estavam precisando de sol mesmo. Foi uma salvação. Não foi um roubo. Eu acho que é melhor a gente parar de fazer essa lista porque a gente vai ficar mais irritada. Olha, eu tinha mais umas três páginas pra falar. Eu não vou falar mais. Porque se você tá virando contra mim, você tá dizendo que eu tô com toque. Gente, deixa aí seu comentário. Fala o que você gosta ou o que você não gosta. Eu quero saber o que mais irrita em vocês. Exatamente. E dá o quê? Ideias, coisas que vocês querem ver aqui no canal. Porque esse canal depende basicamente dessa troca e depende de vocês. Então, é isso. Sejam comedidos na lista de reclamações. Para o bem geral do seu apartamento. É, para não causar inimizades. Beijo.